é bom é que quer de trabalhador né de trabalhador é já primeiro de maio né já primeiro de maio é de trabalhador eu espero que vocês trabalhem nessas casta e o maior de trabalhador do ano é verdade agora de trabalhador trabalhar mesmo né pra quem trabalha muito é isso aí que é de trabalhador para quem trabalha menos não é de trabalhador não se esqueça tá então é isso aí tá feliz feliz dia trabalhador pra vocês que é primeiro de maio fez de trabalhador tchau boa tarde deixa o like pelo menos quiser